Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire Mas não é um vídeo de novidades, e sim uma dica Quer dizer, é um pouquinho de novidade também, galera Vamos fazer o seguinte, o vídeo de hoje é a respeito De como que você vai conseguir aqui, ó, nos eventos Tá? A gente ainda tá tendo um evento Luau de Férias, né? Que é pra você coletar esses coquinhos Qual o melhor modo de você coletar e o mais rápido Pra você conseguir, tá? Coleção de token de coco Então, hoje você pode coletar 25 cocos Tá? O jeito aqui é jogar qualquer modo Uma vez, três vezes, cinco vezes e dez vezes E também ficar no top 5 Uma vez, três vezes, cinco vezes e dez vezes, tá? Então é mais fácil você pegar e fazer o que? No modo top 5 duo, né? Então é mais fácil você já jogar logo duo E tentar ficar no top 5 Porque se você conseguir top 5 no modo duo Dez vezes, automaticamente você completa aqui a primeira parte Entendeu? Então é mais fácil você já começar jogando duo O que você vai fazer com isso? Aqui só pra você trocar Pode ver aqui que o meu só tá faltando Ah, deixa eu ver aqui, troca o capacete, calça Tá faltando só o sapato, mano, pra eu completar a minha skin completa Tá? Tá? Então vamos lá Qual que é a melhor dica? Qual o melhor modo pra você jogar, tá? É o modo que eu tô aqui já, ó Salto explosivo, tá? Porque, ó, modo clássico É muita gente, 50 pessoas Pra você ir duo, você vai com um amigo Mas mesmo assim dá muita gente É... e redenção Também é muita gente Não compensa, tá? Ganchos e tijolos, né? Caixas e tijolos aqui Eu tava jogando esse aqui É muito bom também Você pega, foge e tal Você se esconde Acaba muito rápido também As pessoas se matam muito rápido Mas também não resolve O mais fácil que tem É o salto explosivo, tá? Porque ele dá pra você jogar em duo Você coloca duo E o mapa é reduzido, mano Então o mapa é bem pequenininho, tá? Vou começar aqui, ó O mapa é reduzido E ainda é É... só 20 pessoas, né? Você e mais 20 Então isso deixa bem mais fácil Então vamos pra partida E a gente vai ver aqui o que a gente faz Eu vou cair aqui logo Porque eu quero pegar logo o meu loot Tô pegando o loot logo Pegar logo uma... Uma lança granada Pegar a mochila E os kits Nossa, já tem... E caraca Facilei, hein? Facilei grandão, mano Vou ter que cair aqui pra trás Aqui, ó E vou ter que correr, mano Meu duo caiu lá embaixo Olha só que sacana, velho Vou correr aqui juntinho Aqui a mureta Eu tenho que fugir, mano Porque esperar os caras Caiu dois duo lá em cima Vou esperar eles se matarem Que aí já vai diminuir mais, né? You're never gonna make it You're not good enough There's a million other people With the same stuff You really think you're different Man, you must be kidding Think you're gonna hit it But you just don't get it It's impossible It's not probable You're irresponsible Too many obstacles You gotta stop it, yo You gotta take it slow You can't be a pro Don't waste your time no more Who the fuck are you To tell me what to do? I don't give a damn If you say you disapprove I'm gonna make my move I'm gonna make it soon And I'll do it Cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions And all these positions They come in in millions They blocking your vision But no, you can't listen That shit is all fiction Cause you hold the power As long as you're dreaming Beleza, a botinha aqui Galera, agora que eu coloquei a setinha ali Muita gente me pergunta Qual emulador que eu uso, cara Eu uso o Blue Stakes Blue Stakes, Blue Stakes Por que que eu uso ele, mano? Porque ele é o que melhor Se adaptou pra mim, mano Eu gostei muito de usar ele É, questão de controles E tudo mais Ele é bem pesado, cara E se ele é pesado mesmo Ainda mais quando você faz Vídeo gravando Ele fica pesado Ele dá umas engasgadas Ele dá umas travadas Tá, mas Se você tiver um computador Mais ou menos aí Tipo um Core i5 Até o i3 Desde que você tenha Bastante memória Com uns Os 8GB de RAM Você consegue fazer vídeo nele Jogar e fazer vídeo Tá, com 4GB você consegue jogar de boa Beleza, mano Peguei já uma mochila Com 4GB você consegue jogar Tá, agora se você quiser gravar Gameplay, essas coisas aí Já não aconselho 4GB Aí você consegue no mínimo No mínimo 8GB Tá, porque eu sofri muito Pra tentar fazer os vídeos Ficar atrapando e tal Aí depois que eu coloquei Mais 8GB Aí agora eu tô com 12GB Aí eu acho que ficou bacana Tá, com o pente de 4 E o pente de 8 Pô, esse meu parceiro pulando É já que os caras Vão ver ele pulando aqui Tem que escorrer um pouco Meio seco Ó, já tem 10 Já tem 10 Morrer mais um pouquinho Já vai ficar bom pra nós 9 Então esse é o modo mais fácil Que tem de você conseguir Aqueles coquinhos Porque rapidinho Você faz as 10 partidas Rapidinho você fica em top 5 Tá E tá jogando Doom, né Se você se garantir mais Você consegue jogar Doom sozinho Eu tava jogando solo Solo vs Doom Só que aí Agora na hora que eu fui gravar O vídeo Eu sem querer Vacilei aqui Atatei E ficou auto-formação ativada Mano 8 já, ó Deixa eu soltar um pitch aqui pra ele Ele tá sem Tá ferrado ali Deixa eu me esconder aqui atrás Ficar aqui Esperar a zona fechar mais um pouco Entendeu? 6, ó Já tem 6 Ó lá os cara pulando lá, ó Vamos ficar na moita aqui O cara já viu nós O cara ali, mano, ele era sapato Droga Droga Gente, Maria Aparecei, apareceu pro louco aí Morreu Matei um Ih, acabou a munição Ai, que burro Dá zero pra ele Ah, derrubou Ah, derrubou Mas tô em quinto Tô em quinto Cadê o meu parceiro? Ah, velho Meu parceiro vacilou Mas tá de boa Vamos ver, ó Tô no quarto Pô, meu parceiro tava Dormindo ali, mano Escondido Olha só Mas já tá no top 5 já, mano Já era Já ganhei já Uma partida já de top 5 E mais uma partida normal, mano Então esse é o melhor modo que tem Vou esperar meu parceiro morrer aqui, ó Morreu eliminado Beleza Top 2 É, beleza Top 2 Top já, ó Tomei em segundo Agora é só voltar aqui, ó Vocês vão ver agora como é que ficou Pronto, beleza Já matei aqui uma Ponta aqui Diário Vamos ver aqui, ó Tá vendo aqui Já acendeu aqui, ó Porque eu já consegui aqui, ó Consegui aqui Joga em qualquer modo E aqui embaixo, ó Top 5 No modo do Uma vez Pronto Então você faz aí 10 partidas Que vai ser rapidinho E coleta os 25 coquinhos Beleza E ainda fiz aqui De quebra aqui ainda, ó O desafio das férias aqui, ó Que é top 3 Tá? Duas vezes Pronto Você já Conclui esse daqui Do dia 16, né Que é ficar no top 3 Bem, galera Mas essa é a dica Comenta aí Se você gostou dessa dica Pra você pegar aí Esses coquinhos Se você já fazia Se não fazia Se você sabia Comenta aí embaixo, beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus Fui Fui E aí Obrigado.